E aí pessoal, beleza? Galera, vamos falar aí hoje do pneu M5 da Matt Zeller. Tá mostrando ele aqui. Tá aqui galera o pneu Sportec Interact M5. É um pneu com desenho bem bonito, tá? Tem que ter uns esqueminha de inclinação aqui. Esse pneu ele vinha com o pneu original das modas da Yamaha, acho que M3, M7, ó, M3. Ele vinha MT-03, né? Faltou o T. Vinha no pneu da MT-03, MT-07 e já vinha de fábrica com esse pneu. Não sei se tá vindo ainda, mas já veio. Não lembro se saiu em outra moto, mas saiu com essas motos aí. Então o pneu, gente, muito bacana, tá? A Matt Zeller é do mesmo grupo da Pirelli, tá vendo? Não tem a etiqueta da Pirelli aí. E esse pneu é um pneu que tá com um ótimo custo-benefício. O pneu subiu muito e ele tá com um precinho bacana ainda, tá? Comparado a outros aí, você acha ele com um preço bacana. Esse aqui, o DOT dele é novo. Eu até joguei um dia no grupo lá, que tava com um preço bacana na Casa Bahia. Aí a galera falou assim, ah, é pneu velho, DOT vencido, não sei o que. Não é não, é 9 de 2021. Então é a nona semana de 2021, é desse ano ainda. Tá? Então é um pneu assim, bem bacana. Com uma pegada normal, né? Nada, apesar desses desenhos aí, mas eu não confio nisso não. Isso aqui é pra uma pegada normal. É um pneu que atende bem aí, tá? A questão durabilidade, eu usei ele uma vez na Gladius, Suzuki Gladius 650 que eu tinha. Durou 7 mil, mas chegou no arame, tá? Então se for olhar, durou em torno de 6 mil, 6 mil e poucos quilômetros, né? Ele 7 mil na época e chegou no arame. Então o pneu assim, questão de rendimento quilométrico não é muito não. Mas compensação também, o valor dele comparado com os outros aí, tá bem em conta, né? Ele tá bem mais barato que um... Igual aqui na minha região o pessoal usa muito Pilot Road 2. Essa moto aqui tá com um. Esse pneu dura bem, tá? Esse pneu dura bastante. O pessoal geralmente critica muito, fala que não é um pneu que foi em moto esportiva e tal, que é pneu duro, realmente. Mas sabendo usar, sabendo pilotar, o cara não pode querer pôr um pneu igual o Road 2, até mesmo esse pneu aqui e querer ralar essa boneteira, sair igual um louco, né? Aí tá caçando em daca. Então sabendo pilotar, o pneu atende perfeitamente, tá? A gente... Se você põe um pneu com... Vamos supor, um Diablo Supercorsa, Aí você sabe que o pneu é pra acelerar mesmo. O pneu que você pode confiar nele com os outros, né? Porque a borracha é muito macia, ele gruda mesmo, é um chicletão. Então você põe um pneu desse aqui, você pode acelerar, mas você tem que saber, né? Não acelerando de qualquer jeito não, que pode dar ruim. Então esse, o Road 2, esse pneu mais duro, né? O próprio Maquia da Pirelli, o Diablo. Então são pneus que dá pra usar, mas numa pegada normal. Nada race demais, ó. Então esse aí tá aí. Vídeozinho rápido aí, mostrando o Metzelle M5. Essa aqui é a medida de 190. E o pneuzinho bacana. Um desenho muito bonito. E o precinho dele tá... Tá top. Se for comparar ele, tá o melhor custo-benefício, tá? Então... É... Marquinha TWI dele aqui, ó. É funda. Você vê que ele não é que pneu com TWI baixo, tá vendo? Deixa eu ligar lá no T&M. Aí, ó. Então dá... Tem bastante borracha aqui, mas é uma borracha macia que gasta rápido. Então é isso, galera. Fortaleceu o canal. Deixa aqui o like. Valeu. E aí